Vamos falar de Anitta hoje. A Anitta é uma cantora brasileira, fala muito bem inglês. E como eu tenho um canal de inglês, sou professor de idioma, não importa se a música dela é boa ou ruim, o que você acha dela, o importante é o inglês, tá certo? E eu acho muito legal ela falar inglês e falar bem. E isso pode até virar uma inspiração para pessoas que nem imaginavam que pudessem aprender inglês ou que não tinham vontade de aprender o idioma. Acho isso muito legal porque pode atrair o interesse dessas pessoas para o conhecimento de aprender uma nova língua. No caso, o inglês, que é tão importante nos dias de hoje e será por muito, muito tempo. O inglês é muito importante e é bom ter exemplos assim para pessoas, já que a Anitta atinge muita gente, né? Diversas classes. Acho muito importante um exemplo como esse, tá? Então, aqui o lance não é a música, não é a personalidade dela, é o inglês, beleza? Se você for falar bobeira nos comentários aí, pode sair fora, você vai ser bloqueado. What's up, learners? Júnior e o Silveira, seu professor de inglês online aqui. Let's go! Vamos ver aqui a entrevista da Anitta, analisar alguns pontos que eu separei para vocês e discutir e também ensinar alguma coisa para vocês, beleza? Então, sim, é uma celebração para mim, porque nós apenas assinamos esse contrato com a Warner. Nós apenas assinamos esse contrato com a Warner. Ela acabou de assinar o contrato aqui com a Warner. E eu acho interessante falar da palavra contract. Contract é a palavra contrato, tá? Só que é o contrato de papel, tá? Você pega ali, tem as letrinhas. Isso é um contract. Quando você vai utilizar o verbo contratar, aí já não é contract. E sim hire, hire. I'm going to hire a new teacher. Eu vou contratar um novo professor. You are hired. You are hired. Você está contratado. Então, é um erro muito comum que eu observo nos alunos. Falar de ser contratado ou contratar, usar o verbo contratar como contract. Prefira usar hire, hire. Ok? Globally, before, it used to be only Brazil. So, now we are focused on getting audience from other parts of the world. Eu gosto dessa palavra focused. Focused. Ou seja, você estar focado, né? Focused on. Quando você coloca a preposição on, é porque você está focado em alguma coisa. Ou você vai focar em alguma coisa, né? I'm focused on teaching English. Estou focado em ensinar inglês. Você está focado em assistir a minha aula. Então, quando você estiver focado em alguma coisa, focus on, tá? Use a preposição on, que é de focar em alguma coisa. E mais uma coisa que eu achei interessante aqui, ó. Getting audience. Getting audience. Foi o que ela falou. Porque a palavra get é um verbo que significa muitas coisas, certo? O get tem várias funções. E nesse caso aqui, eu tenho getting, dois T's, né? Getting. É interessante como a letra T, ela assume um som de R em inglês, em algumas palavras. Como nesse caso. Isso a gente chama de flap T ou flapping, que é quando o T ganha som de R. Getting. A língua bate ali, né? No sal da boca. Atrás dos dentes, né? Em algum lugar ali da boca. Como o som de aranha, maria, né? Que a gente tem no português. Então, tenta você. Getting. Getting. Isso é interessante. E sabe o que isso acontece? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com mais detalhes sobre isso, né? Da pronúncia do flap T. Também tem o quick D, a letra D também. Tem o som de R em algumas palavras, como lady, né? Body. Se vocês quiserem um vídeo só falando sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Eu posso me aprofundar mais. Continuando. Anúncio. Oh, meu Deus. How to do a cool video. How to do. Ou seja, how to do. Você percebeu? How to do. É outro caso que o T, ele apareceu aí com o som de R, né? Temos o flap T. How to do a video. Isso é muito comum, viu, gente? É por isso que muitos alunos falam, poxa, teacher, eu estudo, eu consigo ler, consigo até que falar algumas palavras, mas eu não entendo. Eu tenho o lesson muito complicado. Por que isso acontece? Porque você tem que se acostumar e estudar conteúdos onde você encontra pessoas falando com esses flap T, quick D, linkando palavras e frases. How to do. Não é a forma que você vai ouvir um americano ou uma pessoa muito fluente em inglês falar. Você vai ouvir how to do. How to do. What do you think? Você não vai ouvir what do you think. Você vai ouvir what do you think. What do you think? Would you do me a favor? Would you do me a favor? Would you do me a favor? Would you do? Would you do? Não, would you do. Então, eles falam assim, atropelando uma palavra com a outra, juntando tudo. É uma bagunça danada. E não falando pausadamente, como possivelmente você está acostumado, né? Ou você espera que eles falem. Então, é importante você consumir conteúdos estrangeiros. Por isso que eu bato na tecla, né? Assiste vídeos em inglês no YouTube sobre um assunto que você gosta. Um seriado em inglês ao invés de ver novela. Para você ter contato e sacar essa manha, né? Esses detalhes que fazem toda a diferença no final, tá? Então, how to do a video. How to do a video. How to do. Snoop Dogg, Pharrell Williams, Madonna. So, I'm super happy with all of this. So, I don't like to create more and more expectations because... I don't like. É o caso que eu estava falando, né? I don't like to create more and more expectations. I don't like. Você não vai ouvir isso com frequência. Você vai ouvir I don't like. I don't like. Tipo um Iron Man, né? Aliás, Iron Man, que é o Homem de Ferro que a gente fala no português, não se fala assim em inglês, né? A palavra Iron, Iron, né? É pronunciada Iron, Iron, Iron. Tipo, eu ganho, né? Iron, Iron Man. Anyway. O que eu quero fazer, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer. Ela lembrou até a música da Spice Girls, né? I'll tell you what I want, what I really, really want. So, tell me what you want, what you really, really want. I wanna... What I wanna. É assim que você vai ouvir. E não what I wanna. What I wanna. What I wanna. Olha o som aí do flap T aparecendo, né? Muito bem. Want to know my opinion on the things. Want to know my opinion. Want to know. Então, aí, no caso, já tem o T de volta, né? Want to know. Ou até você poderia falar want to know. Want to know. Pegando o T final de want e linkando com o T de to, né? Want to. Juntando como se um T fosse o mesmo para os dois, né? É a mesma coisa que a gente fala no português quando agradece alguém, né? Muito obrigado. Muito obrigado. A gente não pega o O de muito e junta com o O de obrigado, formando uma letra O só. Muito obrigado. É a mesma coisa nesse caso, né? I want to know. I want to know. I want to know. Muito obrigado. Muito obrigado. Sacou? Então, não é só no inglês que tem essas coisinhas, né? O português também tem as suas peculiaridades. Em todas as línguas. Não é só no inglês. Porque não tem a gente que fica falando, ah, o inglês é isso, o inglês é aquilo. O português também tem. Já prestou atenção que a palavra muito, pelo menos eu falo aqui em São Paulo, escuto muito isso. A palavra muito se escreve assim, ó. Muito. Não tem N. Mas a gente fala um som de N. Aparece um som de N muito. Já prestou atenção nisso? Muito obrigado. Ué, esse som de N vem de onde? Se a palavra é muito. Ninguém fala muito. Coisas do português. Assim como o inglês também tem as suas coisinhas. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui nos comentários. Fixado aqui na descrição, aliás. Para você assistir e praticar o seu listening. Foi uma entrevista bem bacana. Para quem gosta da cantora deve ser mais legal ainda, né? Eu que não... Enfim. Eu prefiro outras coisas. Mas eu acho legal, como eu falei no início, trazer um vídeo como esse. Para que inspire todo mundo a aprender a estudar inglês. Informações sobre o meu curso está tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Deixa o like para ficar feliz. Inscreva-se no canal. Me segue lá no Instagram. Eu posto muitas dicas de inglês, aulas e também converso com todo mundo. E eu separei esses outros vídeos aqui, ó. Que com certeza são do seu interesse para você continuar aprendendo inglês. Um deles, inclusive, da Anira. Pode clicar, que é brilhagem. Eu sou Júnior Silveira. E isso é isso para hoje. Muito obrigada, pessoal, por assistir. E lembrem-se de todos vocês. Até a próxima. Tchau.